É muita posse de bola. E teria que transformar isso, tinha que ser mais vertical, né? Transformar isso em mais ocasiões de gol. Jefferson. Aliás, o Daniel levou no fundo, olha o toque de cabeça! Gol do Goiás! Gol do Goiás! Índio desce a camisa dele. Na jogada pelo lado esquerdo, reposição de bola do Jefferson. Para o Daniel, na marca penal, ele tocou para o índio, subiu à frente do Arana. As costas do Alonso. E de cabeça tocou a bola para o fundo do gol do Everson. Goleirão do Atlético foi, mas nada pôde fazer. Que bola encontrou o índio! Que toque de cabeça, o desce do Goiás, deu tirando do goleiro.